Bom dia senhores, olha só o pessoal estava falando a respeito do microscópio de mil realmente ele é uma porcaria, viu ele é muito ruim, tá comparado com os microscópios bons que tem no mercado hoje ele não é muito bom não mas assim, ó pra ele focar legal, ele tem que ficar muito próximo do componente, né ele consegue dar um zoom bom, realmente mas só que fica muito perto aí pra soldar, fazer uma solda e ao mesmo tempo usar o microscópio fica praticamente impossível então tem um ajuste que a gente faz tira a lente aqui dele, né ele vai estar tanto pra dentro quanto pra fora coloca ele todo pra fora segura e vai enroscando a lente lá pra dentro quer ver? olha só vai enroscando ela, ó até chegar no final quando chegar no final tá bom rosca o máximo que der tanto de mil quanto de quinhentos dá de fazer isso, viu é nem xarope de enroscar mas dá devagarinho vai aí, eu acho que agora deu ó, olha a diferença viu tem que ver que ele entra lá pra dentro agora, ó e o máximo que ele fica é aqui fora ó, show de bola assim tá perfeito agora aqui ele consegue ficar numa distância bem maior e eu consigo regular o zoom bem melhor isso aqui é um ajustezinho que se faz eu lembro que quando eu comprei ele eu quase desisti de usar porque na verdade ele no final das contas tinha que ficar muito perto então eu tinha que ver nele aí fazer o serviço aí depois eu tirar ele e olhar de novo e aí pra regular o foco já é uma batalha então o bom é fazer um suportinho na bancada que fique fixo no lugar e na distância certa depois desse ajuste valeu pessoal é isso aí e aí e aí Obrigado.